A direita 2 mais, bom corte, e há pouco, com cedo, esquerda 3 a fundo, e direita 3 menos, enrola, engana, pés, estrada, terra, e a direita 2 mais, e a esquerda 2 fecha, a esquerda 2 fecha, a esquerda 2 fecha, com a direita 3 menos, com lama, e a esquerda 3 no pau, 10, entrava forte, a esquerda 2, 10, escorrega, 20, direita 3 menos, longa, fecha, 3 menos, longa, fecha, com a esquerda 3 menos, a esquerda 3 menos, e direita 3 menos, fecha, com a esquerda 4, com a direita 3 menos, fecha a 2, e a travar, puta, com a esquerda 2 mais, e direita 2, a direita 2, e a esquerda 3 mais, a fundo, e a direita 3 menos, a travar, com a esquerda 2 mais, fecha, com a direita 2, longa, puta, lama, e a esquerda 2, com a direita 3 menos, fecha, fecha, puta, e não torta, com a esquerda 3, com a esquerda 3 menos, com a esquerda 3 mais, com a direita 2, 10, e trava a direita 2 menos, e a esquerda 2, esquerda 2, 10, e a esquerda 3 menos, longa, abri, com a direita 3 mais, longa, a fechar, e a travar, e a esquerda 2, a fechar, e a travar, e a esquerda 2, 10, e a direita 2 mais, fecha, muito lama, com a esquerda 3 menos, e a esquerda 2, puta, e a esquerda 2 em mala, puta, com a direita 2 mais, com a direita 2, e a esquerda 2, e a esquerda 2, e a esquerda 3 menos, lama, a travar, com a direita 2, fecha, também te pode ter lama, com a esquerda 2, longa, e a esquerda 3 a travar, com a direita 2 mais, puta, com a esquerda 3 a travar, com a direita 2, fecha, puta, com a esquerda 3, com a direita 2 mais, longa, fecha, com a esquerda 2 mais, e a direita 2 menos, gancho, faz bem, e a direita 3 menos, corta, e a travar, com a esquerda 2, puta, fecha, a esquerda 2, puta, fecha, com a direita 3 menos, e a esquerda 2, puta, fecha, e a direita 3 menos, e a direita 3 mais, e a direita 3 menos, corta, e trava, e a esquerda 3, e a direita 3 menos, corta, tudo, lama, com a esquerda 2, fecha, puta, 10, e a esquerda 3 mais, com a direita 3, e trava a esquerda 2, gancho, fecha, e engana, 10. E a esquerda 3 menos, com direita 2, direita 2 fecha puta, direita 2 fecha puta, com esquerda 2, com direita 2 menos, com esquerda 3 menos fecha, com direita 2 mais segura, 2 mais segura, com esquerda 3 a fundo, e a travar esquerda 3 menos, com direita 2 mais, atenção à saída, 10, esquerda 3 menos ao meio, E a esquerda 3 menos ao meio, e direita 2, e direita 2, e direita 2, e direita 3, 10, e trava direita 2 fecha puta segura, 2 fecha puta segura, com esquerda 2 mais, com direita 2 fecha, e direita 2 mais, com esquerda 3 menos, chegou, 34 a meio, logo esquerda 5 a fundo, 10 a travar, esquerda 3 menos, E trava forte, e direita 2 rega, 10, e esquerda 3 menos, com direita 3 menos, com esquerda 2 mais fecha, e direita 2 mais enrola, 10, esquerda 3 mais, com direita 3 mais, e direita 3 mais, fica a travar, e de esquerda 2 mais não abre, E direita 3 a fundo, e direita 3 mais, 10, e direita 3 mais a fundo, 10, e direita 4 longa, a fechar e a travar forte, e direita 2 ganhos, E esquerda 2 mais, 10, e direita 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 3 mais a travar, e direita 2 mais não abre, 10, E esquerda 3, e direita 3 mais, e direita 3 menos, e direita 3 menos, com esquerda 4 a fundo, com direita 3 longa, a fechar e a travar, esquerda 3 menos, Atenção à saída, e direita 3 mais, e direita 3 mais, e direita 3 não corta, e direita 3 não corta, 20, e travar forte, e direita 2 mais ganhos, Com esquerda 3 menos, com direita 3 menos, com direita 4 a fundo, com direita 3 mais a fundo, direita 3 fecha, Com esquerda 4 a fundo, não corta, 10, a travar forte, esquerda 2 ganhos, fecha, E direita 3 menos, e direita 3 menos, e direita 3 menos, e direita 3 menos, 10, e esquerda 3, e direita 3, e direita 2 ganhos, fecha, fecha, E esquerda 3 menos, e direita 3 menos, e direita 3 menos, e direita 4 a fundo, e direita 4 a fundo, e direita 4 a fundo, com esquerda 4 a fundo, 30, e travar forte, direita 3, em cima, Com esquerda 2 mais, e direita 3 menos, e direita 3 mais, e direita 4 a fundo, e direita 4 menos, e direita 3 menos, e direita 3, e direita 3, com esquerda 4, e a travar forte, Lama, esquerda 3, fecha, esquerda 3, menos terra, fecha, e direita 2 puta, Lama, 3 menos terra, fecha, e Lama, direita 2, esquerda 3 menos, lá em baixo, e traba mais forte, direita 3, e centro, esquerda 3 menos, com direita 2 menos, menos puta, 2 menos, menos puta, e é uma direita 3 a travar, com esquerda 2 mais, corta. Com direita 3 a fundo, desce, traba forte, direita 2 mais, de punta, desce, e é uma direita 3 menos, fecha, com Lama, esquerda 2, Lama, esquerda 2, e direita 3 menos, a meio, com Lama, e a esquerda 4, muita Lama, e esquerda 2 mais, muita Lama, com direita 3 menos, e a travar, esquerda 3, com direita 2 puta, a direita 2 puta, e é uma esquerda 3 menos, a travar, com direita 2 puta, 2 puta, e traba a esquerda 2 mais, com direita 2 puta, 2 puta, 10, e traba a direita 2 menos, longa, e rola Lama, com direita 3 menos, e esquerda 2 mais, Lama, corta tudo, corta tudo, e é uma direita 2 e rola, muita Lama, muita Lama, e a esquerda 3 mais, longa, a travar forte, e direita 3 menos, 20, e traba forte, esquerda 2 mais, e fecha estreita Lama, e também está úmida, e está úmida também, e é uma direita 3 menos, fecha, com Lama, e é uma esquerda 3 com Lama, esta zona está toda úmida, puta Lama, e é uma esquerda 3 mais, com Lama, e direita 3 menos, com direita 3, com direita 2, longa, longa, a fechar em 2 menos, puta, é a longa, longa 2, e a fechar em 2 menos, puta, com esquerda 3 menos, puta, com esquerda 3 menos, mito Lama, e direita 3 menos, longa, a fechar em ar, e se tem esquerda 3, longa, a fundo, a abrir, pés a travar forte, esquerda 2, pés a travar forte, esquerda 2, e a travar forte, direita 3 menos, com direita 2 ganhos, a travar forte, direita 3 menos, com direita 2 ganhos, e esquerda 3 mais a fundo e afagar esquerda 3 e direita 3 menos e esquerda 2 mais longa e trava direita 2 trava direita 2 10 e travar esquerda 3 menos e direita 2 pulpa e esquerda 4 com direita 3 a travar forte e esquerda 2 ganho fecha e é uma direita 3 e esquerda 4 a fundo 20 e atenção esquerda 2 mais e direita 4 a fundo com esquerda 4 a fundo 30 e trava forte esquerda 2 pulpa esquerda 2 pulpa é 2 e é pulpa com direita 3 menos 20 e no fim do muro há uma direita 3 menos a travar e a fechar e esquerda 2 a travar e a fechar e esquerda 2 com direita 3 a fundo e a travar direita 4 com atenção esquerda 2 fecha 2 fecha 15 e a travar forte esquerda 2 fecha pulpa com direita 3 menos com esquerda 3 menos e a esquerda 3 e a travar e a esquerda 3 a fechar e a travar em 2 mais e é uma esquerda 3 10 a travar forte e antes os sinais direita 2 longa e antes os sinais 2 longa e é uma esquerda 3 longa a fechar e a travar em 2 mais com 7 fechar e a travar em 2 mais com direita 2 puta e esquerda 3 não abre 20 e é uma direita 3 menos 10 direita 3 menos 10 esquerda 2 mais longa asfalto e 1 mil e direita 3 menos longa 3 menos longa fecha 3 menos longa fecha 10 e é uma esquerda 2 em baixo esquerda 2 e sai direita 4 a fundo com esquerda 4 a fundo 30 e é uma esquerda 5 a fundo 30 e atenção à travar em 2 mais direita 3 mais corta 20 e lomba a travar forte lomba sobre esquerda 4 10 direita 2 na placa e direita 3 menos a direita 3 menos 10 e é uma direita 3 com esquerda 3 mais a fundo 10 e 20 e no topo lomba sobre direita 3 mais com esquerda 3 mais a travar e a fechar em 10 esquerda 2 fecha a punta e esquerda 2 suja e direita 3 a fundo 60 e é uma esquerda 3 longa a abrir em 10 3 10 3 longa a abrir 10 a travar forte direita 2 não corta e esquerda 3 menos 30 e atenção à travar e atenção à travar lomba sobre esquerda 2 mais não corta lomba sobre esquerda 2 mais não corta com direita 2 mais fecha e atenção à saída esquerda 2 mais esquerda 2 mais 10 e é uma direita 4 menos longa a fechar 20 e travar forte 4 menos longa a fechar 20 e travar forte desenha direita 3 menos e direita 2 mais fecha muito fecha muito não corta fecha muito e esquerda 3 menos com direita 3 menos direita 2 menos com esquerda 3 não corta com direita 2 mais esquerda 3 menos meio e direita 2 não corta puta e é uma esquerda 3 menos não abre 10 e travar direita 2 mais e esquerda 2 mais e direita 2 mais a meio e é uma esquerda 3 menos fecha estreito com direita 3 não abre não abre esquece e é uma direita 4 a fundo com esquerda 5 a fundo longa não estou nada atrasado pegava direita 3 com esquerda 3 mais corta e com direita 4 menos fecha e esquerda 4 a fechar e a travar e esquerda 2 mais e muda de estrada direita 2 mais atenção à saída 100 foda esquerda 3 menos não corta boa esquerda 3 menos não corta e longa frente 10 e é uma direita 4 uma só direita 4 atenção ao poste 30 33 menos longa a fechar topo e 34 a faga e esquerda 4 estreito correga e direita 3 mais longa 40 ressalto tudo a meio e travar fora direita 3 menos e esquerda 2 mais direita 3 menos e esquerda 2 mais 100 e aí e aí e aí e aí é que a que as aquelas notas 3 menos a mudar de estrada com muita coisa pai aquilo é fundo é uma linha E o gajo vem ali perdido e onde é que é a estrada? Com dois passagens não dá.